E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é um dia tremendamente especial. Isso porque daqui a algumas horas começa a FNCS, o campeonato mais importante da história do Fortnite. E pela primeira vez, eu vou jogar a FNCS junto com o Suetan. É isso mesmo que você escutou, tá? Flakes Power jogando a FNCS. Provavelmente vai dar errado, porque eu não sou bom o suficiente pra isso, mas eu acho que vale a pena a gente tentar. Então eu vou chamar o Suetan aqui agora pra entender com vocês como que tá a nossa chance disso aqui dar certo. Suetan, olha só, me responde uma coisa, mano. Eu quero entender uma coisa. Quais são as chances, baseado em tudo que tu tá vendo, da gente conseguir mandar bem na FNCS? Pode ser honesto, mano. Lança a verdade nua e crua aqui pra gente, por favor, que eu preciso saber disso. Uns 40%. 40% de chances do quê? De mandar bem. O que seria mandar bem exatamente? Só pra eu entender o teu mandar bem. Passada open. É difícil chegar na final da FNCS ou o Suetan? Tipo assim, quase todas que eu joguei eu passei, sabe? Eu acho que todas, vou falar a verdade. A única que eu não passei... Suetan, calma aí, ó. Opa, 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 opa. Se eu sou bem comigo, bem comigo, eu peguei o primeiro cara. Respeita a minha história. Frecão, tem cara por aqui, tá? Se vier aqui, dá pra gente matar eles. Eu tô vindo maratado. Ah, eu vim correndo feito um idiota. Tu podia ter avisado pelo menos, né? Não, relaxa. Desce aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Estourei. Matei. Cadê o amigo dele? Embaixo, cobi 40 nele. Morri. Não é possível, né, mano? Você mata. Você é o Frex Power, meu querido. Não é possível, né, mano? Eu acredito nisso. Oh! Oh! Vem comigo, você tá? Nossa, que isso, Frecão? Aumenta essa porcentagem. Tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Frecão, aumenta essa porcentagem pra uns 50 já, tá? Eu dei um piscontrol no cara, tu viu, né? Vi, gostei. E você desmereceu a sua gameplay, tá vendo, né? O segredo. Joga... Matei já, relaxa. Era pra eu estar sendo carregado por você? Eu acho que era, né? Não era pra ser o contrário, não? Suetã, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, vai dar tempo. Tem cura ali no cara, pera aí. Tá, o plano é o seguinte, Frecão. Ah, o cara pegou a cura. Ó, calma, peguei cura aqui. Vai. Não é possível. Tá de sacanagem. Não é possível, né, mano? Não, Frecão. Suetã, pelo amor de Deus, eu tô me sentindo... O que que tá acontecendo, Suetã? O que que tá acontecendo, Suetã? Pelo amor de Deus, mano? Posso falar a verdade agora? Era tudo encenação pra virar conteúdo. Tu ficou atrapalhando, mano. Tu ficou atrapalhando. Tu ficou embaixo de mim. Mano, não entendi o que aconteceu nessa. Essa ficou boa. Vamos deixar pro canal, porque eu... Porque eu vou ser a única partida que eu fiz alguma coisa. Você nem corta. Essa foi a única que eu consegui fazer alguma coisa. Tá aqui na frente, cara. Ó. Aqui. Estourei. Vai, 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 vai. Suetã, concentração, Suetã. Tô concentrado. Falecão, eu posso te falar porque eu morri nas últimas? Por quê? Me conta. Ficou nervoso? Vou te falar porque eu morri... Não. Porque eu queria mostrar pra você que você também é capaz. Entendeu? Ah, pô. Entendi, velho. Obrigado. Aqui, ó. Olha eu jogando sério. Matei mais um. Tá, tem 12. Mata o cara pra pegar uma 12 aí, por favor. Calma, ó. Conei ele. Estourei. Cara atrás também. Calma, calma, calma. Joguei pra fugir, joguei pra fugir. Beleza. Foi uma boa play, né? Foi uma boa play. Perfeito. Foi muito boa. Rapazada, aquela coisa que eu fiquei nervoso. Eu falei, pô, nessa situação é melhor sair correndo, eu acho, né? Foi boa. Foi muito boa. Tá, fechou, Sussu. Eu tô chegando aí em ti. Tá, eu tô de boa aqui. Eu não tenho bala, ó. Eu não tenho nada, Sussu. Você é bom, mano. Você só tá sem confiança, entendeu? Você acha mesmo que é esse o problema? Você precisa despertar confiança e treinar também, né? Tá bom, então, né? Tem que treinar em mapa de criativo, essas coisas, tu diz? Muito. Sussu, tem cara comigo. Tem cara comigo. Tem cara comigo. Calma. Eu tô ouvindo barulho. Tem cara aqui na frente também. Vai, vai, vai. Muito meado. Na vida. Matei. O outro aqui, ó. Na vida. Relaxa. Ó, eu tenho o shockwave pra te seguir correndo. Finalizou. Ih, que idiota, velho. Que isso? Ele não morre. Ele não morre. Quer shockwave? Quer shockwave? Sai correndo. Sai correndo. Pega o shockwave e vaza. Pega o cartão e vaza. Relaxa, tá de boa. Tá vendo? É aquela coisa, né, pessoal? A gente saiu vivo. Tá? Saímos vivos. Foi fácil. Deu bom, né? Não dá pra ter que não deu bom. E detalhe, tinha muita gente ali. Tinha muito cara, velho. O que que foi isso? Foi tudo surreal. Qual que é o problema? Quando eu já vou campeonar com o Cetan, ele me manda tirar minha skin. Porque a galera vai saber que sou eu e vai querer rushar porque eu sou, abre aspas, ruins. Ruim. Perante ao nível dos pro players de Fortnite. Cetan quer que ir onde? Vou mostrar minha gameplay de alto nível, ó. Cadê? Tu vai matar o cara mesmo? Vou matar. É só ele aparecer que eu mato ele. Onde que ele tá? Não faço ideia, viu? Essa é uma pergunta que eu tô me fazendo. Tu não quer voltar lá pra casa? Tem uma galera tritando lá, Sussu. Dá pra gente ir lá e pegar os caras tudo. Então, ó, pessoal. O Sussu tá aqui na frente. Tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Ah, inacreditável, né, mano? Relaxa, tô aqui. Beleza, agradeço. Matei, 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 matei. Tá com você aí? Como é que tá? Eu tô de boa aqui, pô. Tô procurando material, procurando alguma coisa. Tá de boa matar o cara? Será? Aham. 58 dele já. Matei! Vem comigo, Sussu. É isso, caramba! Se você tem confiança, se arrebenta os caras. E olha que é todo mundo surreal, tá? É todo mundo do mais alto nível. Eu vou usar para o LHS. Dei sem, quase não é para o LHS. Quer pegar o carro? Quer pegar o carro aqui comigo? Eles estão deixando aquele bem, eu tô correndo. Ó, trouxe eles pra cá, trouxe os caras pra briga. Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Entra, 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 bora, bora, bora. Corre, corre! Mentira que deu boa, ó. Beleza, tá QI aqui, ó. QI infinito. Mano, eu vou ver se eu pego alguém de sobrevindo aqui em cima da montanha, tá? Tá bom, tô contigo. Ó, pegaram já o negocinho. Então, os caras estão mal aí em cima, né? Não, se ele der bobeira, eu vou usar para ele. Tá, ele já viu. Matei! Mentira! O cara é muito do bom, né, mano? Finalizei, olha o loot aqui, ó. Ó, ó, se tem loot. Toma aqui, frecão, você. Reparte, reparte com nós, não seja mão de vaca. Olha o que que tem aí para você, meu parceiro. Ô, louco, olha que delícia. Ihu! Aí é bom de maracota, agora eu tô bem, pô. Agora eu tô... Tô faceiro, hein? Ó, me dropa munição aí, Sussu. Você viu que desde que eu deixei a primeira partida pra você jogar e você matou os caras, você viu como é que você tá mais confiante? Tá pegando um my kill? Menos, foi suficiente pra eu entender que... O cara na minha frente. Matei! Matou. Tô vendo o cara à costa. Dei muito dano nele. Matei. Aí, ó. Isso é alma, parceiro. Ah, que louco. Ele viu que era a gente, né? Ele viu a minha skin. Ele viu e falou, não, vamos evitar, né, galera? Ó. Muito miado, muito miado, muito miado. Pode rirar, pode rirar na vida. Eu mato, deixa que eu mato, Sussu. Deixa que esse cara que eu mato. Beleza, então, hein. Peguei já, peguei já, peguei já. Matei. Pô, nossa comunicação tá assertiva, pô. Tamo mandando bem. Tô falando. Ó, cara aqui, ó. Tô chegando contigo. Coringa tá aqui. Dei 24 no shield. Cuidado, é dois caras. Cuidado. Ah, beleza. Bom saber. Dei sair no Coringa. Mais cara vir, não parece? Vem cá, vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Fica aqui, fica em cima, fica aqui em cima, fica aqui em cima. Aqui, aí. Tá fácil a situação, rapaziada. Não tá fácil a situação, né? Mas o que interessa é que a gente tá... Tá vivo. Já pegaram? Não. Mano! Tá ruxando, são dois. Dei sair em um. Vou ter que matar os caras. Vou matar o outro. Boa, você tá... Toma, seu idiota! Mata o cara, se o cara é ruim. O cara é ruim, o cara é ruim. O cara é ruim, então tu vai matar os dois. Eu vou arrebentar os dois. Vai que tu mata os dois. Quando o Sussu quer, você já sabe, né? Não, quando o cara quer, o cara ganha, né? Só falta querer. Mas... Que isso? Eu tô querendo muito o corte kill, hein? Então mata os caras aí, então mata os caras aí. Relaxa. Ó, relaxa. Volta pra terreno toscano, mano. Fora que tem muito lute frente a pegar, porque teve muita parte aqui. Ó, inclusive eu quero até abordar um assunto nesse vídeo. Que tá rolando uma polêmica a respeito da premiação da FNCS. O que que tu tá achando da premiação da FNCS? Conta pra gente. A premiação da FNCS tá uma merda, né? Comparado aos outros campeonatos... Caiu bastante, né? Muito. Então, ó, galera. A premiação da FNCS abaixou absurdamente esse ano. E tá rolando um monte de teorias malucas lá no Twitter. Os pró-flare estão especulando e tentando entender o porquê que isso aconteceu. E eu quero abordar isso com você nesse vídeo. Assim que eu conseguir me curar e matar alguém. Eu tô chegando. Matei. Matou boa. Mano, cadê o cara que eu peguei? Aqui, ó. Finalizei. Mano, é muito difícil entender o jogo, mano. Até lá, chefe. É cara em tudo que é lugar. Que isso? Se você alguma hora tiver perdido, fecha a box, entendeu? E olha a situação. Tá, eu tô perdido. Então fecha a box e olha a situação. Como que tá? Tá, beleza. E tenta entrar dentro do cone e olhar. Você precisa ir pra safe, tá vendo? Bora pra safe. Tá, tem cara aqui na frente. Não é possível, né, mano? Não é possível, velho. Tá, tô vendo ele. Tá, isso aqui não tá nem um pouco legal. Você tá comigo, muito cara comigo, muito cara comigo, muito cara comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui, ó. A gente precisa ir pra safe, tá? Tá, tá de boa, bora. Mano, a galera tá provocando, hein? Aham. Agora pega a raiva e a gente mata eles, beleza? Tá, eu vou me curar aqui na frente. Eu vou me curar aqui embaixo, ó. Eu posso comprar aqui a cura, ó. Beleza, rapaziada. Tamo no jogo de volta. Tá, eu tô de olho neles aqui. Eu vou pegar um aqui, com certeza. 100%. Dei 70 em um noisinho vermelho aqui. 100. Dá um tiro. Beleza, 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 beleza. Matei. Matei outro, matei outro, matei outro. Tá de boa, Flex? Bora jogar junto, tamo separado. Dá pra finalizar o cara, eu acho, mano. Estourei ali, ó, na vida. Mano, 50 na vida. Matei um, matei um, matei um, matei, matei. Conei ele. 200. Boa, Cetan, é isso! Bora! É isso, meu garoto! Tô falando que ele tá pra jogo, ele vai ganhar esse FNCS, confia. Cetan, tá revelando o amigo aqui na frente. Falei que eu ia respeito do Z-Bank, cê tô... Não dá pra falar, Cetan. Não dá pra falar da premiação. Tem cara em tudo que é lado. Tô vendo o P-Shop, eu vou matar ele? CD10 do Peixoto, 28 right. Rapaz, é muita gente, que isso? Mano, é cara em tudo que é lugar. Mano, eu tô tentando conversar com vocês sobre o assunto importante, mas não dá, velho. É impossível, impossível. Tô indo contigo, Sussu. Tomei, costa. É o Peixoto que eu matei. É o nojento do Peixoto que eu matei. Ai. Ai, deu um, hein? Matei um. Comigo, comigo. Comigo, Peixoto. Tá embaixo comigo, tá literalmente aqui embaixo. Calma, nossa. Como é que eu saio vivo disso? Estamos no jogo. Estamos no jogo. Tu tem 30 segundos, Cetan. Tá de boa. Robô de primeira. Não é possível! Robô de primeira com 100 de vida. O cara, mano, o cara tinha 100 de vida, velho. Ó, se alguém botar a carinha de bobeira, eu mato. O cara é redito, tá bem na hora. Tu já matou quantos até agora, nessa? Mano, já peguei 5 quilos essa partida. Eu tô vendo. Matei! Pega a greper, pega a greper, pega a greper. Cuidado, cuidado, cuidado. O Dark pode ter cara do lado. Very good e very nice. Very good e very nice, Sussu. Confia no que eu tô falando. Você não tem greper, né? Não, mas eu tenho o suquinho. Beleza, agora vale a pena passar o suquinho. Porque a gente vai quicando altão. Pode passar o suquinho. Peraí. Passei. Desliza e pula. Desliza e pula. Ó, miranou, tá vendo? Já fez box de pedra. Gostou da box de pedra? Bora, galera. Vamos que vai dar certo essa partida. É só pular e deslizar, tá? Igual idiota. Meu Deus do céu, o que que esses caras que é, velho? Tá ligado? Tô meia, você traz. Tô aqui embaixo, dá pra tu me levantar agora. Eu bato o MagicBit agora já? Ah, eu vou te passar baia. Tá, vai, vai, manda, manda, manda. Vem, vem aqui comigo, vai comigo, galera. Vem, vem comigo, cara. Toma baia. E vou te dropar pra esse escudo também, tá? Tá bom. Beleza, boceta. Usa o negócio de quicar, tá? Aí, ó. Tá, peraí, peraí. Estourei. Calma, só vem aqui, ó. Vou botar mal também. Ó, subi. Eu posso dropar? Posso dropar? Pode. É só olhar pra baixo, que agora eu vou ficar atirando nos caras que vier, tá? Aqui, ó. Vem de novo, continua comigo, vem cá. Se ele tá abrindo pra direita, vem. Aqui, ó. Matei. Boa. Boa, boa, cê tá? Segue comigo aqui, ó. Tô embaixo. Tá. 200. Boa, cê tá? Eu tenho bar pra tu, toma. Toma, peça escudo, toma, peça escudo. Aqui, ó. Pula. Vem pra frente, ó. Tô contigo. Vem à frente. Tá. Tu veio pro box em um. Saiu. Pro box em dois. 200. 100. Pega o loot dele. Peguei o medalhão, peguei o medalhão, peguei o medalhão. Vou ganhar espaço, vou ganhar espaço. Beleza, beleza, beleza. Tem quantos metros pra mim? Tenho muito. Dropei, ferro. Vai subir montanha, tá? Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Ficou, acreditei aqui, ó. Matei. Boa, acertou. Tá, a gente contra um duo, tá? Tá bom, tá bom. Posso fazer mais kick? 200, é solo, é solo. Tô fazendo mais kick, tô fazendo... Abre pra mim, abre pra mim. Abre, 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 abre. Abre deita, abre deita. Continua, tô me curando. Descei nele? GG! É isso! É isso! Mano, inacreditável, velho. Inacreditável. 80 fucking pontos. Flex de Suetan ganhou o lobby. Tamo na frente do Frost e de uma galera, velho.